Tantas histórias de soldado, de princesa, menestrel Então senta que está na hora das histórias de papel Oi, pessoal! Era uma vez uma história, e essa história veio parar aqui E aqui existia um lugar muito pobre Onde vivia um menino chamado João A sua mãe E a vaquinha mimosa Opa! Pode pará, Ludovico É, parece que está com a cabeça nas nuvens, né? E eu? Por quê? É, claro! Mas nem coloca a vaquinha na história Olha só João! Vá agora mesmo até o mercado E venda a vaquinha mimosa por um punhado de moedas Ora, a vaquinha mimosa, coitadinha Sim, mamãe Agora vá Vem mimosa E lá foi o João Quando ele chegou no mercado Ele realmente vendeu a vaquinha mimosa Mas não por um punhado de moedas Sim, por um punhado de feijões mágicos Uau! Feijões mágicos Iupi! Eu consegui! Eu consegui! Mãe! Mãe! Vem ver! Vem ver! Mãe! Vem ver! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Mãe, olha, eu troquei a vaquinha mimosa Mas não por um monte de moedas apenas E sim por um monte de... Feijões mágicos O quê? O quê? Não, não, João! O quê? O quê? Feijões mágicos não existem É, não? Ai, menino, parece que vive com a cabeça nas nuvens Ah! Oh, não! E agora? Como faremos para pagar os impostos? Ah! E agora? Como vamos nos proteger do gigante que se alimenta de nossas plantações? Puxa! 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 O Joãozinho ficou tão triste e arrependido do que tinha feito E ter visto sua mãe chorar Que ele pegou aqueles feijõezinhos e jogou o mais longe que ele podia Iá! 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 Que bom! Caiu ali pertinho no quintal mesmo Tadinho E assim que a noite chegou O raio da lua Então fez com que algo realmente mágico acontecesse As feijõezinhos cresceram 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 Até chegarem aonde vive a cabeça do João Como assim? Onde vive a cabeça do João? O que é isso? É nas nuvens Ah! Ah! Tá certo É bom! Então, muito curioso O João resolveu escalar o pé de feijão Puxa! O que será isso? Vamos subir! Deixa eu ver Uau! Que incrível! Uau! Uau! E quando ele chegou lá em cima Ele viu Um castelo Uau! 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 E então O João entrou no castelo Percebeu que o gigante O dono do castelo Estava dormindo E então Ele roubou a galinha dos ovos de ouro E Fugiu! Uau! Uau! Vem galinha! Vem galinha! A galinha dos ovos de ouro Uau! Uau! E quando ele tava descendo O gigante acordou Uau! Fim, fão, fum Sinto cheiro de criança É... Cadê? 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 Ei! Você aí embaixo Devolva a minha galinha dos ovos de ouro Uau! Sim! É o gigante Ele tá vindo pra cá E agora o que é que eu faço? Ué! Já sei! Esconda a cigarinha dos ovos de ouro Claro! A minha cabeça está nas nuvens Mas os meus pés estão no chão Vou vencer o gigante Apenas colhendo o meu feijão É pra já E... E assim, João venceu o gigante Viva! 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 Puxa! E assim é o fim É, oi. Como assim? O fim? É, o fim. Acabou a história, né? Não, não acabou, não. E o banquete? O banquete? O banquete. Sempre tem banquete no final dos contos de fadas com princesas. É, e isso aqui é um banquete, então faz uma feijoada, pode ser? Feijoada? É, aproveita. Pé de feijão, joelho de gigante, essas coisas. Tchau, pessoal. Ai, que indigesto. Tantas histórias de soldado, de princesa, menestrel, então senta que está na hora das histórias de papel.